Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away Oi, tudo bem? Hoje é um vídeo, afim, bem diferente É um vídeo que eu vim fazer uma pergunta pra vocês Você é mãe ou é dona do seu bichinho de estimação? No meu caso eu tenho o Luke, ele é meu cachorrinho de estimação Mas pra mim ele é que nem um filho, como eu disse aqui pra vocês já Ele é uma coisa assim, não beijo não Ai, que coisa linda, é um amor imenso E hoje eu vim contar um pouquinho da história do Luke pra vocês O Luke, ele é um chau chau de 5 anos Ele fez 5 anos agora em fevereiro E é assim, um filho pra mim, né? Eu coloquei esses dias lá no meu Facebook essa pergunta Seu bichinho de estimação, você é dona ou é mãe? No meu caso eu sou mãe Eu acho que ele não foi por acaso que eu consegui ele Ele é uma raça muito, assim, difícil, né? De criar, mas o Luke ele é socializado Ele sempre, desde que ele veio morar com a gente A gente faz com que ele se socialize com as pessoas, né? Então eu nunca tive esse problema O Luke, antes do Luke eu tive um outro cachorrinho Vou deixar aqui, mostrando a foto dele, o Bud E infelizmente com 10 meses ele morreu Foi algo muito difícil pra mim, principalmente, enfrentar Ele tinha sinumose Ele pegou essa doença, né? E a gente, quando levou no veterinário Ele não tinha mais jeito Tanto que chegou no final A gente não, assim, tratava dele O meu esposo tinha que carregar ele Pra ele fazer as necessidades dele Porque realmente ele não andava mais E foi algo, assim, muito difícil Da gente superar, né? E eu falei que eu não queria mais cachorro Mas foi passando o tempo Ele morreu em fevereiro, em março Quando foi dia 26 de abril O meu marido pegou e comprou o Luke pra mim E desde então a gente vem com essa coisa Essa preciosidade tendo na nossa família Tá com sono Tendo essa preciosidade na nossa família E é algo, assim, que realmente não tem preço Quando ele veio morar com a gente Ele já tinha quase dois meses, né, Lohan? Um mês e meio É, um mês e meio E ele foi, assim, um presente No começo ele era muito teimoso Muito teimoso Ele, nós morávamos em Santa Catarina Nessa época Saiu correndo da gente Nesse cachorro Ele veio com um ano pra São Paulo, né? E vocês sabem a história Que eu vim pra cuidar do meu pai e tudo E a gente trouxe ele E desde então ele ficou Ele não anda na rua Ele não é um cachorro que a gente leva Pra passear na rua Ele é um cachorro que a gente trata, assim Com muito carinho Ele ama o meu esposo, né? Porque essa raça Não é a gente que escolhe ele como Não é a gente que é dono dele Ele escolhe o dono Ele ama todos nós Mas o que ele mais ama É o José, o meu esposo Né? E ele É tão engraçado que teve um vídeo aí Que eu vou até Acho que deixar uma parte aí Passando pra vocês verem Que a Caroline veio aqui E ele Ele até Quando ele vê que eu ligo a câmera Ele já quer aparecer Até chamar atenção Então nós vamos comer agora Ai o Luke também O Luke também Então assim É um muito dócil Muito querido Né? Ele só não gosta que mexa na comida dele Aí ele fica bravo É, aí ele fica bravo Você viu o que eu falei da comida aí, ó A mamãe ama A mamãe ama ele Ele é muito lindo Muito querido Da mamãe É o amor da mamãe Isso é o amor da mamãe? É muito querido Até às vezes eu fico brava com ele, né? Eu fico brava e E a gente também tem que chamar atenção dele Porque ele faz algumas estripulias às vezes, né? Quando ele vê as pessoas Ele quer ficar pulando Até veio as menininhas As filhinhas da Caroline aqui em casa E ele ficou até beijando as meninas Ele gosta muito de criança Mas ele é um mofa criança Você é a criança da mamãe? Ai, que coisa linda da mamãe E hoje eu quis fazer esse vídeo Pra falar pra vocês que Entre ser dona e mãe Eu, no meu caso, sou mãe dele Então é isso Esse é o vídeo de hoje Um vídeo bem diferente Tá sentado, ó Ele tá sempre por causa que o cachorro tá latindo É, por causa que o cachorro tá latindo Ele tá escutando Mas é muito fácil cuidar dele Ele é um cachorro assim que A gente É como se... É parte da família E realmente ele é muito quietinho Ele só late quando vê coisa diferente Né? Ou quando o Lohan vai mexer na comida dele Você vai pegar a comida dele, Lohan? Vou pegar a sua comida É, vai pegar a comida Vai ficar sem comida E é assim Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho mais da história do Luke Eu vou deixar aqui algumas fotos dele Pra você ver quando ele era pequenininho Você tem a foto dele que ele era pequeno? Que ele veio morar com a gente E é isso Fui buscar ele em Joinville Eu comprei ele lá em Joinville A mãe dele é toda creme E o pai dele é ruivo Essa raça dele aqui é uma raça Ele tem... Ele é a raça... Como que eu falo pra você? Das mais simples O que é ruivo, né? Mas tem o chau-chau de várias cores, né? Mas pra mim o que importa é que ele é um cachorro Que além de ser um bichinho de estimação É como se fosse um filho meu Na verdade ele era pra ser cinza, né? É, quando ele veio pra gente Ele veio cinza e creme Aí ele foi crescendo e ele ficou assim, né? Ruivo Ele solta muito pelo Então por isso eu mantenho ele mais fora de casa, né? Tudo louco E ele é um cachorro assim Que a imunidade dele abaixa muito Então do Luke, que é o Buddy Que era o meu outro cachorrinho Eu não tinha essa experiência Então assim, ele não pode... É um cachorro que não pode ficar muito tempo sozinho Se a gente não leva ele... Quando a gente vai viajar Tem que levar ele Ou quando foi uma última viagem que eu fiz Que o meu sogro faleceu Nós fomos em um dia e voltamos praticamente no outro Porque ele não gosta de ficar sozinho Ele fica muito quietinho E o outro abaixou bem a imunidade Pegou a doença e faleceu Então ele a gente tem todo um cuidado, né? E... Às vezes eu não dou muito banho nele Porque também isso abaixa a imunidade dele Mas é, de qualquer forma Vocês vê, né? O tempo que eu tô gravando aqui Ele tá sentado quietinho aqui E quando ele vê a gente Ele falta de felicidade E pula, enfim, né? Mas esse é o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu agradeço o carinho de todos os amigos De todos os comentários que vocês sempre fazem Com relação ao Luke, né? E mamãe Com relação ao Luke É realmente... Opa! É realmente, assim, uma... Um presente de Deus Tele na minha vida É um... Vocês sabem que essa raça tem a língua roxa, né? Mostra a língua pra ele Não vai mostrar? Não quer mostrar a língua? Não? Oh, meu Deus do céu Mamãe ama E eu agradeço sempre o carinho de todos vocês E realmente eu agradeço o carinho de todos vocês Sempre com ele E aí eu quis fazer esse vídeo hoje Muito obrigada a todos os amigos que estão chegando Sejam muito bem-vindos E aos que estão comigo, meu, muito obrigado Eu agradeço vocês por tudo Um grande abraço E fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto